Bom, as duas gravidezes pra mim foram muito semelhantes, porque eu passo super bem, eu não tenho enjoo, é uma benção mesmo. Às vezes eu esqueço até que eu tô grávida, eu olho no espelho e falo nossa, quando eu vejo minha barriga assim me dá um susto e também quando ela chuta, claro que eu sinto assim, agora eu tô sentindo bastante ela, mas antigamente eu até esquecia mesmo, porque eu tenho uma gravidez muito abençoada. Eu como de tudo, eu acho que a gravidez em si tá sendo muito parecida, mas eu acho que na gravidez da Rafa era uma coisa assim, a gente quer ser mãe, então tem a expectativa e tal. Na segunda gravidez a gente já é mãe e só quer realmente ter mais um filho, porque é o momento mais maravilhoso, a gente já viveu tudo aquilo, a gente quer reviver. Então agora que eu tô mais madura, eu me sinto mais madura, assim, pra também curtir cada momentinho, sabe? Até porque a gente não sabe se vai ter outro filho ou não, então você tem que curtir muito essa gravidez, né? Quando eu tive a Rafa, eu falava, gente, eu quero ter mais um, então eu sempre quis ter dois. Então assim, a gente vai curtindo cada momento, cada chute. Como faz já nove anos que eu tive a Rafa, muitas coisas tá parecendo que é a minha primeira vez. Na primeira gravidez, na Rafa, eu falava, gente, será que dá pra eu amar alguém mais do que eu amo minha cachorra? Porque eu tenho a Mel. Eu falava, não é possível, só pra eu amar uma cachorra eu vou conseguir amar alguém mais do que eu não vou. E realmente, a Rafa nasceu e tá aí a Mel, tá até hoje com a gente, né? Tem dez anos a Mel, mas dá pra amar muito mais, assim, né? Eu sou apaixonada pela minha cachorrinha, mas filho é um pedaço da gente, né? Então é diferente. Eu tenho certeza que esse amor só vai se somar, né? Nascer na Manu, eu acho que o amor é igual. Converso com várias pessoas, assim, eu falo, mas qual filho você gosta mais? Pessoal, tia, você não tem. Eu falei, como não tem, gente? Tem sempre um que a gente se identifica mais. E aí todo mundo me explica que você se identifica mais com um nisso, mas com outro naquilo. Então, semos dois iguais. Eu acho que o amor vai ser igual. Duas vezes por semana eu faço musculação e esteira sempre quando dá. Aqui no meu prédio tem uma academia e vira e mexe, assim, quando dá, eu desço uma horinha e caminho uma horinha na esteira. Na gravidez da Rafa, eu quis muito sanduíche cheddar, sabe? Eu tive desejo e comia aquele sanduíche que até hoje eu lembro eu comendo aquele sanduíche maravilhoso. Nessa gravidez eu ainda não tive desejo. O que eu tenho feito muito é chupar do laranja, porque a Rafa de sobremesa, ela gosta de chupar laranja. E aí eu comecei a vê-la chupando, assim, me deu vontade. Então, sempre no nosso jantar da sobremesa, nós duas eu corto uma laranja pra ela e uma pra mim e a gente chupar essa laranja. E eu gosto porque é ácida, né? E aí na gravidez a gente gosta muito, tipo, água com gelo e limão, né? Então, essas coisinhas mais ácidas. Mas não foi desejo, não. Vontade, assim, porque ela tava, eu vi ela comendo, eu quis comer, mas o desejo que eu já sentia eu ainda não tive nessa gravidez. Não. Eu acho que a Manu que vai escolher, né? A Rafa eu tive que fazer cesárea porque ela tava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Mas a Manu, assim, eu tenho muita vontade de ter parto normal, porque eu não tive essa experiência, eu queria ter as duas experiências. Mas eu vou deixar rolar, assim, se ela tiver encaixada, como é de falar, olha, pode ser normal, vamos esperar mais um pouquinho, ok. Mas eu não vou ficar tendo aquela espera, até porque eu vou sentindo, né? Se eu estiver muito cansada. Aí, assim, como eu tive já uma cesárea e pra mim foi super tranquilo, eu teria cesárea na boa. Eu só vou tentar o normal, se realmente ela quiser, e pra eu viver essa experiência. Consegui até o quinto mês, depois secou meu leite. Secou não, não tinha mesmo. Mas, assim, eu fiquei super triste, chorei, porque daí eu falava, ai, mamadeira, qual que eu pode dar? Eu não consigo mais dar o peito. Foi um momento muito difícil pra mim. Eu até fiquei brava com o pediatra, quando ele falou que eu não tinha mais leite, eu peguei a bomba pra provar, chegando em casa e tal, não saia nada mesmo. Então ele tinha total razão. Mas é um momento, assim, muito legal, porque é um momento nosso, né? Então, assim, quem consegue amamentar e quem puder amamentar, é mágico. Eu pretendo ter esse momento com a Manu e eu espero que seja por mais tempo, até, do que eu consegui com a Rafa, porque foi muito legal. Eu espero trabalhar até o último dia, assim, da Rafa. Eu fazia o Louca Família do Tom Cavalcante e eu gravava direto. E eu lembro que eu gravei o dia seguinte, eu tava no hospital tendo a Rafa e foi super tranquilo. E hoje em dia, que é um programa que é cedinho, né? A gente faz ao vivo ali, meio-dia, a gente vai pra casa, né? Eu costumo, talvez, desacelerar esses eventos, né? Mais pra frente, mas hoje em dia manter até o limite, assim, até quando der. Educar é muito difícil dizer não, colocar limites. Porque é aquela coisinha, né? Aquela coisinha que é nossa, veio da gente. De repente, quer fazer alguma coisa, aí você fala, ai, não é tão errado, né? E você não consegue falar não, mas ao mesmo tempo tem que falar não. Então, assim, é muito difícil. E é isso, educar. E eu sempre fui pelo instinto. Eu não li nenhum livro sobre educação, nada. Eu acho que até eu tô querendo agora, porque ela vai entrar na pré-adolescência. Tem nove anos, né? Já tá numa pré-adolescência. Eu acho que é até interessante. Mas eu sempre vivi por instinto e sempre coloquei a conversa em primeiro lugar, assim, do que eu penso, do que eu aprendi com a minha mãe. Mas eu acho que é muito difícil educar, assim. Você tem que ficar dando bronca o tempo todo, né? Ainda mais de pais separados. Então, eu acho que complica mais ainda, sabe? Porque como ela vai pra casa do pai uma vez por semana, no final de semana, assim, um não. Quando ela tá com ele, como ele vê menos, ele quer só brincar, brincar, brincar. Então, quem tem que dar bronca e educar sou eu? Ela fala, mãe, você é brava, hein? Eu falo, eu sou brava. Então, a brava sou eu, né? O César, ele é um super padrasto da Rafa, né? O amor, assim, você já vê que ele vai ser um paizão mesmo, porque ele ajuda ela na lição. Ele me ajuda a educá-la, às vezes a gente quer conversar sobre algum assunto. Ela até brinca que ele é o Google dela, porque tudo que ela pergunta pra mim, eu não sei. Eu falo, fala com biscoito, que é como ela chama ele. E, assim, ele tem uma relação muito gostosa. Eu sinto o amor dela por ele, ou dele por ela. E isso me deixa cheio de felicidade, de orgulho. Então, assim, eu sei que ele vai ser um super pai, é um pai de primeira viagem, mas ele fala que ele fez a escola com a Rafa. Então, às vezes ele fala, não caiu a ficha ainda, que eu vou ser pai de uma filha, né? Minha com você, assim, que não seja a Rafa. Mas ele tá super feliz e eu tenho certeza que vai ser um super pai, assim, como ele já é pra Rafa. E aí E aí E aí E aí